Tudo marcado, depois que tá tudo marcado, aí a gente começa a cortar, tirar o reboco, encaixar as pias, marcar o lugar das grapas, aqui vai uma grapa, a distribuição das grapas também pessoal é proporcional ao peso das pedras, então aqui ó, aqui vai a pia, a pia precisa de duas grapas, uma naquele canto, uma nesse canto. Naquele canto vai uma área seca, mas como ela vai embutir na parede, encostar na pia, que tem a grapa por perto, e ali ela vai embutir, não vai grapa lá. Aqui, que é a área do coptop, a gente precisa de duas grapas, porque aqui é o final, o coptop é no meio, e aqui a gente põe mais uma grapa, por quê? Porque apesar dessa pedra ser encostada na pia, essa grapa, ela tira um pouco do peso na pia, ela suporta o peso na grapa, então não força a pia, não força a grapa da pia. Então, é sempre granito pessoal, isso aqui é o seguinte, é bruto, tá vendo? É grosso, é pesado, quanto mais você reforçar na hora de assentar, melhor. Tchau, tchau.